A que toca só as melhores A gente tem poder Ameaça coisas do tipo que você é Não dá mais a vontade Cê por onde vem Pro começo a dançar Onde enlouquece, sei Mas essa pesada A gente tem poder Ameaça coisas do tipo que você é Solta o som Que eu vou voltar dançando Até você vai ficar babando Pare, pare Pra me ver dançando Chama atenção na boa Solta o som Que eu vou voltar dançando Até você vai ficar babando Pare, pare Pra me ver dançando Chama atenção na boa Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas São as que incomodam Expulsas e ventosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas São as que incomodam Expulsas e ventosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas São as que incomodam Expulsas e ventosas Que ficam de cara Quando toca Não dá mais a vontade Cê por onde vem Tudo começa a dançar Onde eu não acessei Mas ela tá pensando A gente tem poder Ameaça coisas do tipo Que você é Não dá mais a vontade Cê por onde vem Tudo começa a dançar Onde eu não acessei Mas ela tá pensando A gente tem poder Ameaça coisas do tipo Que você é Só um do som Que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare Pra viver dançando Chama o seu nabuã Só um do som Que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare Pra viver dançando Chama o seu nabuã Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas Som as que incomoda Do expulsões e ventosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas Som as que incomoda Do expulsões e ventosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas Som as que incomoda Pra viver dançando Pra viver dançando Chama o seu nabuã Só um do som Que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare Pra viver dançando Chama o seu nabuã Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas Som as que incomoda Do expulsões e ventosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Que agora é a hora Do show dos poderosos Que dança e rebola Abrando as patas Som as que incomoda Do expulsões e ventosas Que ficam de cara Quando toca Todo mundo já sabe Para meu reino E o farolzinho Só que o meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei Tanto que chorei Pois é uma tristeza Que me morou Onde havia só saudade Onde havia felicidade Tudo se domingou E meu amor Eu mandava Pai solado e triste Amado amado Luzando e da rua Toda infelicidade Saudade e saudade Pai do céu sem lua Eu mandava Eu procurava Todos eles Contavam o dia Da meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Sobre o meu amor Voltou Doce a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei Só Deus sabe o que passei No prato que chorei Foi tão a tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Em meio do amor Eu voltava Apaixonado Triste e abandonado No bar e na rua Toda a felicidade Toda a felicidade Toda a saudade Feito o sol sem lua Eu mandava Procurava Todos eles Contavam o que anda Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Trouxe a paz Que tanto quis Toda a solidão Passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei No prato que chorei Foi tão a tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Em meu amor Eu andava Apaixonado Triste e abandonado No bar e na rua Tudo era em felicidade Toda a saudade Feito o sol sem lua Eu andava Procurava Todos eles Contavam o que anda Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Passou Meu amor Passou Meu amor Paralto O game do Irajá O game do Irajá O game do Irajá O que eu tô sentindo por você Eu não pensei que fosse assim Mas hoje eu sei o que ia ser feliz A palavra não venha assim se explicar Só sei que eu quero te amar Fiz um poema e palma de canção Em meio do fundo do meu coração Se fez o luto agora eu te dei Cada minuto Deus é que eu te desejo Minha alegria só começa Quando estou com você Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vi me declarar Falar que eu me apaixonei Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Ou se eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo 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 Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo 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 O que eu falo é pra escrever O que eu tô sentindo com você Eu não pensei que fosse assim Mas hoje eu sei o que é ser feliz Não venha se te explicar Só sei que eu quero te amar Fiz um poema e palma de canção Viver no fundo do meu coração Se beijou o velório eu te peço Cada minuto eu sei que eu tenho desejo Minha alegria só começa Quando estou com você Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo 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 Nossa bandinha, nossa bandinha do Irajá